Os vídeos mostram cavalos, bois e vacas soltos na estrada. No ano passado, foram mais de 2 mil acidentes nas rodovias federais provocados por animais. 90 pessoas morreram e 470 ficaram feridas. Em todo o país, mais de 38 mil animais foram retirados da pista. Só no estado de Goiás foram mais de 1.300. Há poucos dias, 3 pessoas que estavam numa van morreram depois que o veículo atropelou um cavalo. Agora, no centro-oeste, começa o período de estiagem. Daqui um mês, um mês e pouco, esse pasto vai estar completamente seco. Mas na beira da rodovia sempre sobra alguma coisa verde. E o gado vê esse capim apetitoso, arrebenta a cerca para comer aqui. E se ele ver alguma coisa interessante lá do outro lado, ele vai atravessar a estrada. Como é um animal lento, sem noção de perigo, geralmente causa acidentes graves. Quando normalmente o cidadão bate com um animal desse, a chance de lesões graves ou até mesmo de mortes é muito grande. No começo da semana, 20 bezerros foram apreendidos na BR-153, no norte de Goiás. O fazendeiro acabou preso em flagrante. Antônio é gerente de fazenda e mandou aparar o capim na divisa da propriedade e reforça a cerca para evitar que o gado fuja para a rodovia. A pastagem do outro lado sempre é mais verde, o gado força muito. Então, isso aí tem que ser feito. Deixar que animais escapem para a rodovia é crime e pode render até 3 anos de cadeia para o dono. Além de multa. Deixar que animais é um animal. Tchau.